E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny Capítulo 2 e eu tenho aqui dois mods pra gente testar. Então vamos lá, e ó, eu não vou dizer o nome, viu? Vocês vão ter que adivinhar aí, coloca nos comentários se você acertou. Eu vou dar uma dica, tá? A véia Granny meio que virou uma princesa, né? Uma coisa um pouco difícil de acreditar, né? Porque véia Granny princesa, quem imaginou um negócio desse, né gente? A véia Granny. Vamos lá. Olha só, a casa da véia. Tem um Papai Noel aqui, né? Não sei o que é que tem a ver Papai Noel, tá? Eu acho que não tem nada a ver. Eu pensei que ia ter outras coisas, ó, como é que tá a casa dela. Vocês sabem o que que é? Tá, eu vou fazer barulho aqui então. Eu não sei se essa versão tá cheia de Papai Noel, né? O chão está congelado, que tem um pouco a ver. Eu acho que essa versão não é a nova, né? Olha só, vamos ver. Olha o que é isso, gente? O véio tá todo branco. Eu acho que ele é um... Olha a véia Granny. Ela tem até as trancinhas, gente. Vocês viram? A véia Granny virou a Elsa. Sim, aquela princesa lá do gelo, sei lá. Que ela é muito louca e solta um monte de gelo de coisa em todo mundo. Olha só, aqui deve ser o criador. A véia Granny tá aqui na pintura. Olha como é que tá a casa da véia, né? Tá bem natalina, na verdade. Vamos lá, vamos dar uma explorada aqui pra ver o que que tem aqui nessas partes, ó. Ó, Bolt Key, ok. Vou colocar a Bolt Key aqui. Vamos dar uma olhada por aqui. Olha só, tudo show de floquinho de neve, né? Ó, tem aqui, galera, a Weapon Key, tá? Eu vou pegar, eu vou pegar a Weapon Key. Vou pegar pra mim, vamos lá. Eu quero ver aqui o que que tem aqui, ó. Tá, aqui tá a gasolina. Vamos ver como é que tá essa véia. Oi, véia Granny. Gente, olha só a véia. Tá com o vestido azul da Elsa. Ela tá com os cabelos loiros da Elsa também. Deixa eu ver a cara dela. Ah, ela tá com os olhos azuis, caramba, tá? Granny, você evoluiu muito, hein, pra uma véia toda podre. Você ficou bonita, hein? Olha só, galera, como é que ela tá. Pula! Minha nossa senhora, eu não tô vendo nada nesse box. Cadê o véio louco? Não sei. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou pegar a arma. Vamos, rápido. Ó, tem a versão lá do bicho, hein? Tá, vamos lá. Vem, véia. Eu vou derrubar isso aqui, ó, o quadro dela aqui. Vem, véia. Ah, para, sai, que eu quero ver. Olha só, gente. Vou mostrar lá de perto aqui, ó. Toma, véia, Elsa. Olha, ficou com o vestidinho todo azul. Galera, a Granny tá bonita ou tá feia ainda? Coloca nos comentários, tá? Eu não sei, tá? Não sei. Ó, vamos ver o véio. O véio, galera, virou aquele Olaf lá. Vocês conhecem o Olaf, né? O que, olha só, o que é bem engraçado, gente. Olha só aqui. Ele virou aquele boneco de neve. Cara, esse emoji tá muito legal, tá? Gostei, ficou da hora. Vou pegar a arma de novo, tá? Eu peguei essa chave aqui, né? Então eu vou colocar aqui, vou pegar a munição ali e vamos matar a véia de novo, tá? Que essa véia acha que vai me matar? Tá enganada, tá, véia? Eu vou pegar aqui o negócio. Eu não sei se ela já acordou, né? Eu não tô conseguindo pegar o negócio, né? Tá um pouco complicado. Ó, peguei. Ó, tô com medo. Ó, ah, isso aqui eu não queria mesmo, né? Não precisava pegar. Tá, vou pegar a minha arma agora, ó. Vem. Vem, véia Elsa. Vem cá. Vem cá, Granny. A Granny virou uma princesa, né? Quem acreditaria no negócio desse? Toma, véia. Ó só. Ela não tá mais com a pele podre, né? Deixa eu vir. Vem. Toma a bala de novo, otário. Vamos lá, gente. Vamos jogar essa arma fora, né? Porque não tem mais munição. Aqui, gente, cadê as coisas desse jogo? Eu quero entender. Não tem nada no jogo. Eu tô olhando tudo. Olha isso. Não, não é possível um negócio desse. Eu vou olhar aqui, ó. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa, gente. Ah, tá. Pensei que não tinha nada aqui. Eu vou jogar essa bagaça aqui, ó. A gasolina tá lá embaixo também, né? Que eu lembro. Tá, vou pegar aqui, ó. Peguei. Vou colocar esse aqui aqui. Eu quero dar uma olhada aqui. Sai do meio, véio. Ô, véio. Cara, você tá no meio. Eu não tô conseguindo passar aqui. Tá, o alicate tá aqui. Eu quero ver, gente. Se aqui no bicho não tem nada. Ai, meu Deus. Eu tô com medo dessa velha nascer aqui na minha cara. Tá, vamos lá. Olha só. Tem até uns bichos aqui, né? Qual o nome desse? Ai, não tem nada aqui. Ai, lascou pra mim, né? Eu não sei onde é que tá. Gente, o que diabos é esse bicho aqui? Olha isso. Ele tá todo azul. Eu, hein. Tá, vamos lá. Será que tem alguém aqui? Eu tô com medo. Foi. Será que tem alguém aqui embaixo? Eu não sei se tem alguém aqui. Deixa eu ver, ó. Tá, não tem ninguém aqui pelo que eu acho. Aqui tá aberto. Será que tem alguém aqui? Ai, meu nossa senhora. Eu tô com medo. Eu tô com medo, hein. Tá, não tem ninguém aqui não, galera. Pelo que eu tô vendo. Vamos colocar essa bagaça aqui. Coloquei. Tá, vamos lá. Eu queria saber, cadê o pé de cabra, né? Eu não achei o pé de cabra até agora. Vem cá, véia. Vai comentando aí, gente. Elsa, tá? Vamos ver quem tá assistindo aí o vídeo. Tá vindo a nossa querida princesa, né? Muito bonita, por sinal, né? Não tá mais careca, né? Que a outra Vera careca, coitada, essa aqui tá bonita. Tá com o cabelo loiro. Tem até uma trancinha, tá? Gostei, grana. Evoluiu aí, entendeu? Tá, vamos lá, gente. Vamos subir. Será que tem alguma coisa aqui nesse armário? Não tem nada, gente. Vamos ter que subir aqui. E vamos pegar esse alicate. Tá, vamos colocar aqui na frente. É, lascou pra gente, né? Porque eu não sei cadê... Ah, é, o pé de cabra pode estar aqui em cima. Deixa eu dar uma olhada pra ver. Ah, isso aqui não, ó. Isso aqui é o negócio lá do barco, gente. Ok, foi. Vamos lá. Aqui não tem nada. A véia louca da Elsa deve estar vindo aqui. Não é mais uma véia, né? Não é mais uma véia. É uma mulher agora. Não é mais uma véia de 60 mil anos. Agora virou uma princesa, né, véia? Deixa eu ver aí como é que você tá. Olha, não tá mais careca mesmo. Olha só a trancinha da Granny Elsa, galera. Eu vou pular. Vou me jogar, que eu sou vida louca. Tá, me joguei. Olha a Granny Elsa ali. Gente, que da hora. Ô, querida, vem cá, que eu tô aqui, ó. Tô aqui. Você não vem, não? Eu vou derrubar isso aqui, então, ó. Vem. Vem cá. Vem cá, antes que o teu Olaf venha pra cá matar, né? Que eu não tô afim de morrer, não. Corre, galera. Ela botou uma armadilha. A Granny Elsa não faz isso comigo, não, véia. Caramba. Tá vindo. Vou me jogar. Me joguei. Não sei se o véio tá aqui, tá? O véio Olaf. Vou sair correndo. Jesus Cristo, tá? Tá, vou ver se aqui não tem nada. Aqui não tem nada, não, gente. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou jogar isso aqui, ó. Vou sair correndo. Ui! O véio me viu. Jesus Cristo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Eu vou sair correndo lá pra baixo. Seja o que Deus quiser, hein? Seja o que Deus quiser. Deve estar todo mundo atrás de mim aqui, querendo me matar. Vou sair correndo. Tchau. Vou me esconder aqui, ó. Tchau, véio Olaf. Fica aí, trouxa. Ele tá aqui, ó. Sai daí, véio. O véio parece que vazou, né? Tá subindo. Eu vou colocar isso aqui, então. A gente já tem quase tudo, né? Tá faltando o quê? Só a chave do cajeado, né? Que deve estar num canto bem difícil. Só pra lascar comigo. Eu quero saber cadê o pé de cabra. Que eu não vi até agora essa bagaça, né? Tem alguma coisa errada aqui nesse jogo. Eu tô sentindo, ó. Tá, eu vou dar uma olhada lá em cima então, né? Eu não sei mais o que fazer. Tô na dúvida. Passou a Granny Elsa. Vamos subir então. E vamos dar uma olhada ali em cima. Aqui, gente. Eu tô cego. Achei o negócio lá da... Aqui, ó. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Eu quero ver se aqui tá o meu pé de cabra, tá, gente? Vamos fazer assim, galera. Jogamos muita Granny Elsa já. Vim a Arveia. Vamos ver a Arveia aqui de novo. Porque agora eu quero jogar outro mod, tá? Esse aqui da Arveia Elsa já jogamos. Já olhamos tudo. Vim a casa. Eu quero ver agora a Granny Elsa aqui louca de perto, tá? Vamos lá. Fiz barulho. Vem cá, Granny Elsa. Deixa eu ver tua cara de perto aí. Tá vindo, minha Nossa Senhora. Olha só a Granny Elsa. Meu Deus. Os dentes da Arveia não tá mais podre. E tem até uns bichos ali. Vocês viram isso, gente? Que loucura. Qual o nome disso? Uns biscoitinhos, sei lá, de Natal. Que loucura é essa? É Natal misturado com Elsa, com neve. Meu Deus. Galera, agora vamos pro outro mod. Será que vocês vão acertar aí? Coloca nos comentários se vocês estão reconhecendo isso aqui. Olha só, gente, como que tá. Que que é isso, Lucas? Não tô entendendo nada. Que maluquice é essa? Vocês já vão ver. Vou fazer barulho aqui. Deixa eu olhar o barco, tá? Olha, o barco tá meio futurístico, né? Olha só como é que tá aqui, ó. Tá meio roxo, sei lá se tem a ver com o jogo. Mas vamos subir. Vou fazer o barulhinho aqui. Galera, será? Se vocês vão adivinhar, não sei. Eu não sei, gente. Não sei. Olha, o peixe de cabra tá aqui. Mas olha, o véio tá todo rosa, Lucas. O que que é isso? Por que que o véio tá rosa, Lucas? Deixa eu vir a véia. Olha, a véia tá toda vermelha, Lucas. Por que que a véia tá vermelha? Olha só, galera. A Granny no Among Us. Olha só os cianos, né? Os cianos que sempre são os culpados. Aqui, ó, os amarelos. São os tripulantes do Among Us, ó. O xixi lá do Among Us. Galera, a gente tá na nave espacial do Among Us. Lucas, que loucura. Sim, tem mod de tudo na Granny, né? Tem mod de Granny, o Elsa, Granny Among Us. Granny isso, Granny aquilo. É tudo mod de Granny, entendeu? Uma loucura, gente. Tá, aqui não tem nada, né? Eu vou derrubar isso aqui aqui. Vou jogar isso aqui. Olha, o negócio tá aqui. Vou deixar aqui também. Tô gostando, hein? Nessa aqui parece que tem mais coisa do que as outras que eu joguei. Tá, vamos lá. A Granny virou o tripulante vermelho, né? O véio. Virou rosa. Deixa eu ver se aqui não tem nada, né? Vai que tem alguma coisa assim. Deixa eu ver. É, não tem nada. Vamos jogar as bagaça aqui. E será que eu vou vencer esse mod aqui mais rápido? O da Elsa não tive muita sorte, né? Acabei me lascando um pouco no da Elsa. Vou fazer barulho. Pra ver se a véia vem pra cá, ó. Pulei. Cadê o véio? Olha, a véia tá ali. A véia não foi pro barulho, essa safada. Não sei porquê, né? Porque eu fiz o barulho ali. O véio tá tirando um ronco, gente. Minha nossa senhora. Jesus. Ó, o véio tirando um ronco aqui, galera. Meu Deus, eu vou sair correndo. Aí. A véia tá ali. Jesus, eu vou pra cá. Vou pra cá. Calma, gente. Calma. A véia tá aqui. Eu vou... Oi, véia. Ai, meu Deus. Ela me viu. Eu vou subir. Eu vou subir. Eu joguei as coisas. Pulei. Vida louca. Eu vou sair correndo aqui. Aí. Deve tá aí. O véio me viu, Jesus. Corre que o véio tá vindo. O véio rosa. Vamos, vaza. A gente tá meio como se estivesse na nave. Tá vindo o véio. Meu Deus. Corre que ele tá vindo. Eu vou abrir. Vou sair correndo. Arma. Era tudo que eu queria, hein? Tudo que eu queria. Vou me esconder aqui. Me escondi. Era pra eu ter aberto logo esse negócio aqui embaixo, né? Sai daqui, véio rosa. Vaza daqui, cara. Ó, ele tá ali. Eu vou pegar. Vou pegar. Eu vou pegar a arma aqui. Vem cá. Toma. Toma, chocada. Vem, véio. Vem cá que eu vou matar todo mundo aqui. Vou matar você. Vou matar o véio. Vem. Tá vindo a véio. Olha, gente. A véio com a roupa vermelha lá dos personagens. Cadê? Ô, véio. Me dá aí o negócio, por favor, cara. Colabora aí. Colabora aí, né? Que a situação aqui não tá muito fácil. Aí, gente. Foi. Vou colocar essa chave aqui. Pra gente usar, né? E a gente tem que começar a usar as coisas, galera. Eu vou pegar, gente. Vou pegar o negócio aqui, a arma de novo, né? Que eu não sou besta. Tá? Não sou besta, não. Vou pegar a minha arma de novo aqui. Já temos que usar o pé de cabra ali, né, galera? Agora que eu percebi. Temos que usar o pé de cabra ali. Então, vamos ter que matar de novo o véio. E a véia louca. Vem cá. Tá vindo a véia do Among Us. Toma aí, chocada. A véia caquética. Toma. Cai no chão. Caiu. Agora, deixa eu vir um véu rosa. Tá vindo. Toma. Agora, vamos subir, galera. Que eu quero usar essas coisas lá em cima. Se bem que eu não sei se a gente já pegar as coisas que tá aqui embaixo, né? Porque aqui tem umas coisas. Vamos lá. Que se jogar aqui não é muito fácil, né, gente? Eu também sou meu leso. Às vezes, que eu fiquei um tempo sem jogar. E aí, complica um pouco. Mas vamos lá, né? Eu vou abrir aqui, então. Abri. Tá. Já consegui já usar aqui as coisas. Eu vou subir, tá? E eu quero usar essa chave aqui, galera. Cheguei aqui em cima. Tá. Já tamo perto. Aqui, ó. Tem essa chave aqui que eu não vou querer mesmo. Vou fazer um barulho aqui pra véia vir pra cá. Foi. Tá vindo. Vem, granê. Toma. Aham. Morri, né, véio? Morreu de novo, cara. Você não aprende nunca, não. Vamos lá. Deixa eu ver o que é que tem aqui, ó. Isso aqui eu não vou querer não, gente, hein. Vamos lá. Eu vou pegar essa chave aqui pra gente abrir. E eu quero logo ir pra cá, né? Eu quero vir aqui, ó. Foi. Vamos pegar aqui, ó. Foi. A véia deve estar vindo aqui. Não sei. Deixa eu ver o que é que tem aqui, ó. Chave do cofre. Não sei se eu vou usar. Vamos atirar aqui no bicho, né, galera? Olha, a casa tá bem da hora, né? Gostei bastante a temática da casa. Ficou bonita. Gostei bastante desse modo, hein. Vamos derrubar isso aqui, ó. Pra véia vir pra cá, véia among us. Oi, querida. Toma, chocada na cabeça. Aí, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu negócio. Sai daí, véia. Peguei, galera. Vem, vem. Vem levar bala. Toma. Morreu. Eu vou pegar o pé de cabra. Será? Não sei o que é que eu vou fazer, não. Não, pé de cabra não, né? A gente tem que pegar as coisas que tá aqui embaixo. Vamos lá. Que a gente tem que abrir as coisas aqui, galera. Senão, estamos lascados. Se a gente não abrir, né? Eu vou pegar isso aqui, ó. Cadê o negócio que tava aqui? Não tô entendendo. Cadê a chave de boca que tava aqui? Tá aqui, ó. Tá aqui na frente. Vamos jogar isso aqui aqui, então. É muita coisa pra fazer em pouco tempo, né, gente? É complicado. É uma situação complicada aqui. E nessa versão, ele se cava nascendo no lugar da gente, né? Opa, tá vindo a véia. Tá vendo? Vem. Vem. A gente tem que fazer muita coisa ainda. Toma. Toma aí também. Tá, eu vou fazer o que eu falei, né? Sai do meio, véia. Eu vou vir aqui, ó. Aqui deve tá o alicate. E eu acho que é isso, né? Tem... Ah, a chave do cofre também tá ali. Tá, galera. Vamos lá. Eu vou colocar isso aqui aqui, então, ó. Pera aí, gente. Eu vou jogar isso aqui aqui, né? Joguei. Vou pegar aqui a minha arma, né? Que eu não sou besta. Peguei. Ô, Jesus. As coisas não caem do jeito que a gente quer que caia. Aí, foi, 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 foi. Vamos lá. Vou abrir aqui, então. Ó, galera. Chave azul. Já temos a chave. Agora a gente tem que fazer o quê? Vamos ter que pegar, galera, a chave do cofre. E colocar lá embaixo, né? Tá, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Minha arma. Vem cá, querida. Toma. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o negócio, né? Deixa eu vir agora. Agora eu tô nis, né? Ninguém vai me matar aqui, não, tá? Não vou morrer, vou fugir, tá? Que eu já tô quase vencendo aqui essa bagaça. A gente tem que pegar, ó. Que aí, se o quê? Toma, chocada, trouxa. Aí, morreu. Foi pra vala. Vamos ter que colocar isso aqui, ó. Aí, ó. Vamos colocar aqui perto. Já tá a chave de boca ali o negócio. Vou pegar a arma. E daí, galera, o que é que eu vou fazer? Vou lá pro quarto. Cadê a minha munição, velho? Gente, o velho... Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, beleza. Só falta agora... Onde é que eu vi a chave do cofre? Tava aqui, né? É, tava aqui. Derrubei esse negócio aqui, ó. Tá cheio de Among Us aqui nas paredes, ó. Eu adorava Among Us, né, gente? Só que eles inventaram de atualizar o jogo. Tiraram aquela opção lá de fala, né? E a galera não curtiu muito, né? A galera ficou meio revoltada com isso. Falou assim... Pô, olha, o velho nasceu ali. A galera não curtiu muito, né, gente? Quando eles tiraram lá as opções... Tá, eu vou pegar aqui, ó. Peguei agora. Vamos sair correndo, gente. E eu acho que a gente consegue fugir bem rápido. Não sei, mas eu acho que sim. O que vocês acham? Eu acho que dá. Vamos tentar, né? Ó. Door Handle. Vamos colocar aqui, ó. Coloquei. Vamos pegar isso aqui, ó. Vai rápido. Pega isso aqui. Vamos colocar aqui, ó. Tá, foi. Agora a gente tem que pegar isso aqui, ó. Só que o problema é que eu não vou conseguir girar isso aqui, né? Tá, vamos lá. Eu vou ter que... Ó, não dá pra girar. Precisamos daquele negócio lá. Vamos fazer barulho aqui pra chamar os bichos. Vamos pegar o negócio ali pra apertar ali na porta. Daí, gente. Só isso, né? A gente já consegue girar aqui e fugir. Passou o véu tripulante. Passou a véu tripulante aqui, ó. Vamos lá, então. Vamos subir. Vamos pegar o negócio que eu falei, né? Olha só os Among Us, gente. Sentado no sofá. Nem vi esse quadro. Tá, vamos lá. Vamos pegar isso aqui. Vamos colocar essa bagaça aqui, então. O mais... Ah, é. Tem que usar. Nossa, é muita coisa. Eu penso que acabou, né? Aí eu vou lá e vejo que não acabou. Ainda tem mais coisa pra fazer. Calma aí. A gente tem que pegar a arma. Cadê a arma do véu? Tá aqui, ó. Vamos lá. Peguei, galera. Vamos pegar aqui a munição. Peguei. E vamos lá, então, né, gente? Só precisamos fazer isso. É girar o negócio. Desligar a energia. Né? Vamos lá. Eu já sei o que é que eu vou fazer, né? Na verdade. Eu vou jogar isso aqui, ó. Pera aí. Pronto. A véu tá ali, ó. Toma, chocada, véia. Peguei o negócio. Nossa, eu tô muito ninja hoje, né? Eu tô muito ninja, véio. Me respeita, cara. Vem cá. Ele tá dormindo, né? Eu não tô ouvindo um véu, não, hein? Acho que ele tá tirando um ronquinho lá, ó. Nem tô ouvindo. Ele deve tá tirando ronco, né? Esse véu dorminhoco. Só sabe dormir. Tá, vamos lá, gente. Vamos vir aqui, ó. Tava dormindo. Sabe? Eu sei desse jogo, gente. Eu já sei tudo de cós salteado, já. Ó, girei o negócio. Agora é só a gente vazar. Tomara que ele não esteja aqui. Não, capiroto. Eu vou abrir a porta aqui, ó. Rápido. E deixa o like aí. Se inscreve no canal. Achava o sininho. E tchau. Coloca aí se vocês querem parte 2, hein?